Tem que ser agora, bro. Vai, Caldinho, vai. E aí, já tá na hora de passar a imagem do teló? Não, não, não. Era o sinal do Carola. Eu tô atento. É por isso que Carolinha aqui preparou um presentinho. É o sinal. Opa, você me dá esse prazer? Mas é claro. O vídeo, por favor. O balcão vai continuar amado no coração dos baianos, meus amores. Vé do fogo! Pro Brasil todo, através das músicas! Que atende tudo, nosso amor, hein? Não deixe uma lente entrar. E aí? Sai daqui, meu filho, não tem nada pra você. O que tá acontecendo aqui? Sai daqui, sai daqui! Nooo!!! Industrial Fuel. E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso?